Olá pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de Faça Você Mesmo. Esse é o primeiro vídeo de uma série que vem por aí, onde eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa muito legal. São pulseiras da amizade, são pulseiras hippies de vários tipos, usando o kumihimo. Eu acho que vocês nunca devem ter ouvido falar dessa coisinha aqui, mas isso é uma invenção japonesa, muito das legais. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer o kumihimo, porque todas as pulseiras que a gente vai fazer daqui pra frente é utilizando esse tear aqui. É super fácil de se fazer, eu espero que vocês gostem, que tentem fazer e que acompanhem toda essa série. Não deixe de me seguir nas redes sociais e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí rapidinho antes da gente ir pro tutorial e deixa também o seu like nesse vídeo. Então é isso, chega a conversa e vamos ao dia o like! Inicialmente nós vamos precisar de um CD para molde. Caso você tenha um EVA com espessura maior, você pode cortar apenas um molde. Como eu estou usando um EVA da largura tradicional, eu tive que cortar vários moldes e posteriormente uni-los com cola branca. E o meu kumihimo ficou nessa espessura, próxima à espessura de um dedo mais ou menos. Feito isso, eu tirei o miolinho do EVA usando um estilete. Tome cuidado pra não se cortar nessa parte. Com o kumihimo pronto, é hora de fazer as marcações numéricas. Nessa parte você vai precisar de um molde que eu disponibilizei lá no blog. E o link tá aqui na descrição desse vídeo. Coloque o molde em cima do kumihimo e comece a marcar com caneta permanente todos os 32 risquinhos que contém na impressão. Após as marcações, com a ajuda de um estilete, corte um a um, deixando um espacinho dentro de cada um deles. Nesses espacinhos nós colocaremos as linhas quando a gente for produzir nossas pulseiras. Após todos os cortes, ele vai ficar assim. Então, chegou a hora de numerar nosso TA. Preste bastante atenção. São 32 buraquinhos. Feito isso, nós vamos demarcar os números do centro do nosso kumihimo. Isso vai ajudar na produção das pulseiras. Os números são 32, 24, 8 e 16. E está pronto. Podemos começar a produção. Então, pessoal, esse foi o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E se não ficou nenhuma, faz o seu kumihimo agora. Sabe por quê? Porque já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer a primeira pulseira da amizade. Que é essa aqui, ó. É uma pulseirinha cheia de corações. Mas, olha, eu fiz essa pulseira usando isso aqui. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E vão fazer para todos os seus amigos. Então, clica no card aqui em cima. Que o link dessa pulseira vai estar para vocês assistirem e fazerem o tutorial. Então, é isso. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!